Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera vamos lá, muitas notícias Menos de 24 horas do Showcase da Sony finalmente anunciando data de lançamento e valor do PS5 É o seguinte, em PS5 essa manhãzinha já... PS5 amanhã, eu ia dizer PS5 já amanheceu, mas não As lojas já esgotaram, 10 da manhã já tinha tudo esgotado nos Estados Unidos e no Brasil Já estava tudo esgotado de pedido de PS5, 100% esgotado galera, não é brincadeira não Em apenas menos de 12 horas, tudo foi esgotado Target, Walmart, Game Shop e Best Buy começaram suas pré-vendas na quarta-feira, ontem mesmo Logo após o anúncio, acho que foi uma hora e meia depois do anúncio E simplesmente, de madrugada, cerca de... não, 30 minutos 30 minutos depois que foi colocado no ar, a edição digital já foi esgotada Aí eles botaram mais itens, de novo, da edição digital do PS5 e ficou esgotada outra vez Cara, bizarro né, mas isso nos Estados Unidos tá, a procura tá imensa nos Estados Unidos Eu tô acompanhando aqui meu Twitter e eu acompanho alguns Youtubers e alguns influencers também E alguns deles também já compraram, porque eles querem trazer novidade pra cá Pro canal deles, canal grande, então a gente tem que trazer novidade Acho que é vale se eu tivesse um canal grande, com certeza eu já teria comprado também Mas vamos ver, isso é pelo lado da novidade, você trazer pro canal Porque vai gerar dinheiro pra você Mas vou dizer o seguinte Se 99% dos jogos do PS4 rodam no PS5 E alguns jogos que estão anunciados para o PS5 vão estar disponíveis no PS4 Se você já tem o PS4, não vale a pena você comprar o PS5 agora Se você não tem essa necessidade, como esses influencers, esses Youtubers tem Eu também não tenho essa necessidade Então assim, e aí tem outra questão Pra você trazer um exclusivo do PS5 Você vai ter que pagar É um outro anúncio que eu ia fazer um vídeo, mas nem vou, mas vou juntar tudo aqui Os exclusivos do PS5 vão custar 79,99 euros 79,99 euros Exatamente isso Então vai chegar nos Estados Unidos de quanto? 70 dólares, talvez 75 Não, o euro é mais caro, mas o mercado americano é diferente Então vai chegar nos 70 dólares, 75, fácil Talvez até 80 dólares Então assim, a procura tá muito grande do PS5 no mundo Especialmente nos países de primeiro mundo Os países desenvolvidos, vamos dizer assim Mas o Brasil também não tá muito atrás não Tá vendendo, não chegou, não tá esgotado A Kabon tá vendendo galera, 12 vezes Inclusive tem alguns sites aqui, vou deixar pra vocês aqui Deixa eu ler pra vocês aqui, onde você vai conseguir achar o seu PS5 Se você quiser comprar aqui no Brasil Ó, Amazon tá vendendo A Kabon tá vendendo São sites confiáveis, tá? E tem outros aí também vendendo Se não me engano, Bagalu tá vendendo também E eu vi que tá vendendo em 12 vezes A Kabon, 12 vezes Ou à vista, 4 e pouquinho É, conseguiram o preço bem agradável Então se você for fazer a compra Aproveita esses sites aí E já encomenda o seu Mas comprando hoje, já sabe Você vai receber em novembro 19 de novembro Não, receber não Vai ser liberado a venda 19 de novembro Então até chegar na sua casa Bota aí uns 5 dias Tem um frete, correio Se não for roubado, já viu Vai levar aí pelo menos uma semana E aí, vai pegar? Aí eu tô fazendo uma análise Eu acho que por enquanto eu vou pegar não Vou esperar um amigo meu vir de fora Ou eu viajar pra fora Vou esperar o dólar melhorar aí E aí eu vou trazer o meu Mas por enquanto Eu tô acompanhando aqui as notícias E tá movimentando o mercado dos games Esse anúncio do Playstation Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook, redes sociais Se inscreve, ativa o sininho, cara E compartilha com os amigos também Agradeço a sua audiência Tamo junto, até o próximo vídeo Valeu e eu fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.